De acordo com as investigações, Pablo Everton Jovencio da Silva, de 26 anos, era o dono do carro abandonado na Praça Costa Pereira, em Vitória, após o crime. João Vitor Galto, de 20 anos, e Everson Fernando Pereira dos Santos, de 19, foram identificados por câmeras de segurança da região. Eles estavam juntos no momento da execução e participaram, de alguma forma, dando apoio ali. E as investigações indicam o relacionamento anterior deles com os demais investigados, passagens anteriores. E as informações são de que eles já tinham envolvimento criminoso anterior e que vieram a praticar esse crime, principalmente a execução por meio do Alessandro. No mesmo dia em que o dono do veículo utilizado no assassinato foi preso na serra, um outro suspeito de participação no crime foi morto aqui em Vitória. Marcos Romano Martins, de 23 anos, era quem dirigia o veículo na época. Ele foi morto por policiais civis que tentavam cumprir o mandado de prisão contra ele. A Corregedoria da Polícia Civil investiga o caso. Tirando Everson, todos os outros suspeitos têm passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio. A polícia também recebeu a denúncia do suposto desaparecimento de Alessandro, feito por familiares, mas não acredita que ele esteja morto. Se ele foi morto, o corpo não foi localizado. Para nós, na nossa investigação, ele é tido como foragido. E a gente busca realizar aí todo o trabalho para prendê-lo. O professor de artes marciais, Fábio da Silva Gonçalves, de 42 anos, que trabalhava como segurança de lojas no centro de Vitória, foi morto a tiros em outubro do ano passado. Ele foi assassinado uma semana após ter impedido um assalto a uma joalheria, quando teria sido jurado de morte por um dos criminosos. A motivação do crime ainda é investigada pela polícia. Essa linha de investigação está sendo investigada ainda. Claro que a dificuldade é a localização do Alessandro, que pelo que tudo indica, seria a pessoa diretamente que queria matar a vítima. E sabia da motivação. E a gente tenta ir, com a prisão dele, esclarecer totalmente o crime. Infelizmente, a gente não logrou isso em cumprir o mandato de prisão dele. Vamos continuar fazendo diligências para o cumprimento e esclarecer toda a dinâmica, motivação e circunstâncias do crime.